Este é o residencial Dom Afonso Felipe Gregori, próximo ao bairro Bom Jesus. O conjunto habitacional foi entregue há quase dois anos e coleciona muitos problemas, principalmente relacionados à infraestrutura e à falta de saneamento básico. Mas hoje, o incômodo dos moradores é por outro motivo. Eu não consigo nem ficar parado dentro de casa, porque tem muriçoca demais, meu filho. Tem muita muriçoca, muita mosca aqui. Agora o medo é maior. É o mosquito da dengue, que tem muito. Tudo bem, ainda não dá para falar de infestação. Se bem que a Rejane conseguiu juntar alguns para mostrar na hora da reportagem. Ela levou a mostra até o Centro de Assistência Social do bairro para confirmar se realmente é o Aedes aegypti e pedir repelentes. Ela está grávida e o medo não é para menos. Se a gente adoecer, vai no posto de saúde e não tem remédio. Tem médico. O posto de saúde mais próximo aqui é no Bom Jesus. Tem médico. O médico é muito bom. Só que não tem remédio. Na casa da vizinha tem mais mosquitos. Muriçoca. É insuportável aqui de noite. Quando dá as quatro horas, quatro e meia, as muriçoca já começam. A dona do comércio tem algumas armas. Mas na rua, o mau exemplo. Copos, garrafas pet, tudo o que acumula água e facilita a reprodução do mosquito da dengue. Cenas como essas que colocaram Maranhão em 2017 como um dos estados em situação de alerta, segundo o levantamento rápido de índices de infestação pelo Aedes aegypti.